Audiolivro Sistema da Chave Mestra, versão original. Introdução, parte 17. O tipo de divindade que um homem adora, consciente ou inconscientemente, indica o status intelectual do adorador. Pergunte ao índio sobre Deus, e talvez ele descreva para você um poderoso chefe de uma gloriosa tribo. Pergunte ao pagão sobre Deus, e ele lhe falará sobre um Deus de fogo, um Deus de água, um Deus disso, daquilo e do outro. Pergunte ao israelita acerca de Deus, e ele lhe falará do Deus de Moisés, que concebeu o expediente para governar por medidas fortes, daí os dez mandamentos. Ou de Josué, que liderou os israelitas na batalha, tendo que confiscar propriedades, aniquilar prisioneiros e devastar cidades. Os chamados pagãos faziam imagens e esculpidas de seus deuses a quem estavam acostumados a adorar. Mas entre os mais inteligentes, pelo menos, essas imagens eram apenas os fulcros visíveis, com os quais eles eram capazes de se concentrar mentalmente nas qualidades que desejavam, por meio delas externalizam em suas vidas. Nós, do século XXI, adoramos um Deus de amor, em teoria, mas, na prática, fizemos para nós mesmos imagens esculpidas na riqueza, poder, moda, costume e convencionalidade. Nós caímos diante dessas peças e as adoramos. Nós nos concentramos nelas e, portanto, elas eram externalizadas em nossas vidas. O aluno que domina o conteúdo da parte 17 não confundirá os símbolos com a realidade. Ele estará interessado em causas em vez de efeitos. Ele se concentrará nas realidades da vida e não ficará desapontado com os resultados. Parte 17 Somos informados de que o homem tem domínio sobre todas as coisas. Esse domínio é estabelecido pela mente. O pensamento é a atividade que controla cada princípio subjacente. O princípio mais elevado, em razão de sua essência e qualidades superiores, determina necessariamente as circunstâncias, os aspectos e a relação de tudo com quem entra em contato. As vibrações das forças mentais são as melhores e, consequentemente, as mais poderosas que existem. Para aqueles que percebem a natureza e a transcendência da força mental, todo o poder físico se torna insignificante. Estamos acostumados a olhar o universo com lentes de cinco sentidos. E dessas experiências se originam nossas concepções antropomórficas. Mas as verdadeiras concepções são garantidas apenas pelo discernimento espiritual. Esse insight requer uma aceleração das vibrações da mente e só é assegurado quando a mente está continuamente concentrada em uma determinada direção. A concentração contínua significa um fluxo de pensamento uniforme e ininterrupto e é o resultado de um sistema paciente, persistente, perseverante e bem regulado. Grandes descobertas são o resultado de investigações prolongadas. A ciência da matemática requer anos de esforço concentrado para ser dominada. E a maior ciência, a da mente, é revelada apenas por meio do esforço concentrado. A concentração é muito mal compreendida. Parece haver uma ideia de esforço ou atividade associada a ela, quando exatamente o contrário é necessário. A grandeza de um ator reside no fato dele se esquecer de si mesmo na representação de seu personagem, tornando-se tão identificado com ele que o público se deixa levar pelo realismo da atuação. Isso lhe dará uma boa ideia da verdadeira concentração. Você deve estar tão interessado em seu pensamento, tão absorto em seu assunto, que não tenha consciência de mais nada. Essa concentração leva à percepção intuitiva e ao insight imediato da natureza do objeto em que se concentra. Todo conhecimento é o resultado da concentração desse tipo. É assim que os segredos do céu e da terra foram arrancados. É assim que a mente se torna um imã e o desejo de saber atrai o conhecimento e atrai-o irresistivelmente, tornando-o seu. O desejo é, em grande parte, subconsciente. O desejo consciente raramente realiza seu objeto quando este está fora do alcance imediato. O desejo subconsciente desperta as faculdades latentes da mente e os problemas difíceis parecem se resolver. A mente subconsciente pode ser despertada e posta em ação em qualquer direção. Ela é feita para nos servir para qualquer propósito, pela concentração. A prática da concentração requer o controle do ser mental e físico. Todos os modos de consciência, sejam mentais ou físicos, devem estar sob controle. A verdade espiritual é, portanto, o fator controlador. É isso que o capacitará a superar as realizações limitadas e chegar a um ponto em que será capaz de traduzir modos de pensamento em caráter e consciência. Concentração não significa meramente ter pensamentos, mas a transmutação desses pensamentos em valores práticos. A pessoa comum não tem noção do significado da concentração. Sempre há o grito de ter, mas nunca o grito de ser. Eles não conseguem entender que não podem ter um sem o outro, que devem primeiro encontrar o reino antes de poderem ter as coisas adicionadas. O entusiasmo momentâneo não tem valor. É apenas com uma autoconfiança ilimitada que a meta é alcançada. A mente pode colocar o ideal um pouco alto demais e ficar aquém do alvo. Pode tentar voar alto com asas não treinadas e cair no solo em vez de voar. Mas isso não é motivo para não fazer outra tentativa. A fraqueza é a única barreira para a realização mental. Atribua sua fraqueza a limitações físicas ou incertezas mentais e tente novamente. Facilidade e perfeição são obtidas pela repetição. O astrônomo concentra sua mente nas estrelas e elas revelam seus segredos. Os geólogos centram sua mente na construção da Terra e temos geologia. Assim, com todas as coisas. Os homens centram suas mentes nos problemas da vida e o resultado é aparente na vasta e complexa ordem social da época. Todas as descobertas e realizações mentais são o resultado do desejo mais concentração. O desejo é o modo de ação mais forte. Quanto mais persistente for o desejo, mais confiável será a revelação. O desejo adicionado à concentração arrancará qualquer segredo da natureza. Ao realizar grandes pensamentos, ao experimentar grandes emoções que correspondem a grandes pensamentos, a mente está em um estado em que aprecia o valor das coisas superiores. A intensidade de um momento de concentração séria e o desejo intenso de se tornar e de alcançar podem levá-lo para muito além de onde conseguiria chegar com 100 anos de lento esforço normal e forçado. Esse exercício desatará as grades da prisão da incredulidade, fraqueza, impotência e autodepreciação e você terá a compreensão da alegria de vencer. O espírito de iniciativa e originalidade é desenvolvido através da persistência e continuidade do esforço mental. Os negócios ensinam o valor da concentração e encorajam a decisão de caráter, desenvolvem uma visão prática e rapidez de conclusão. O elemento mental em toda atividade comercial é dominante como fator de controle e o desejo é a força predominante. Todas as relações comerciais são a externalização do desejo. Muitas das virtudes robustas e substanciais são desenvolvidas em empregos comerciais. A mente estabilizada e dirigida torna-se eficiente. A principal necessidade é o fortalecimento da mente para que ela se eleve acima das distrações e impulsos rebeldes da vida instintiva e assim supere com sucesso o conflito entre o eu superior e o eu inferior. Todos nós somos dínamos, mas o dínamo em si não é nada. A mente deve operar o dínamo, então é útil e sua energia pode ser definitivamente concentrada. A mente é um motor cujo poder nunca foi sonhado. O pensamento é um poder onipotente, é o governante e criador de todas as formas e todos os eventos que ocorrem na forma. A energia física não é nada em comparação com a onipotência do pensamento porque o pensamento capacita o homem a aproveitar todas as outras forças naturais. A vibração é a ação do pensamento. É a vibração que se estende e atrai o material necessário para construir e criar. Não há nada de misterioso sobre o poder do pensamento. A concentração simplesmente implica que a consciência pode ser focalizada até o ponto em que se torna identificada com o objeto de sua atenção. Assim como o corpo absorve o alimento, a mente absorve o objeto de sua atenção, lhe dá vida e existência. Se você se concentrar em algum assunto de importância, o poder intuitivo será colocado em operação e a ajuda virá na natureza da informação que levará ao sucesso. A intuição chega às conclusões sem o auxílio da experiência ou da memória. A intuição geralmente resolve problemas que estão além do alcance do poder de raciocínio. A intuição muitas vezes vem com uma rapidez surpreendente, revela a verdade que buscamos, tão diretamente que parece vir de um poder superior. A intuição pode ser cultivada e desenvolvida. Para fazer isso, deve ser reconhecido e apreciado. Se o visitante intuitivo receber uma recepção real quando vier, ele voltará. Quanto mais cordiais forem as boas-vindas, mais frequentes se tornarão suas visitas, mas se ele for ignorado ou negligenciado, fará com que suas visitas sejam poucas e distantes. A intuição geralmente vem no silêncio. Grandes mentes buscam solidão com frequência. É aqui que todos os problemas maiores da vida são resolvidos. Por essa razão, todo empresário que pode pagar tem um escritório particular onde não será incomodado. Se você não puder pagar um escritório particular, pode pelo menos encontrar um lugar onde possa ficar sozinho alguns minutos por dia para treinar o pensamento ao longo de linhas que lhe permitirão desenvolver aquele poder invencível que é necessário para alcançar. Lembre-se de que o subconsciente é fundamentalmente onipotente. Não há limite para as coisas que podem ser feitas quando é dado o poder de agir. Seu grau de sucesso é determinado pela natureza do seu desejo. Se a natureza do seu desejo estiver em harmonia com a lei natural ou a mente universal, ela gradualmente emancipará a mente e lhe dará uma coragem invencível. Cada obstáculo vencido e cada vitória obtida darão a você mais fé em seu poder e você terá maior capacidade de vencer. Sua força é determinada por sua atitude mental. Se essa atitude for de sucesso e for mantida permanentemente com um propósito inabalável, você atrairá para si o domínio invisível das coisas que exige silenciosamente. Mantendo o pensamento em mente, ele gradualmente tomará forma tangível. Um propósito definido põe em movimento causas que vão para o mundo invisível e encontram o material necessário para servir ao seu propósito. Você pode estar buscando os símbolos de poder em vez do próprio poder. você pode estar buscando fama em vez de honra, riquezas em vez de valores, posição em vez de utilidade. Em qualquer dos casos, você descobrirá que eles se transformarão em cinzas assim que você os conquistar. A riqueza ou posição prematura não pode ser retida porque não foi obtida. Obtemos apenas o que damos e aqueles que tentam obter sem dar algo em troca sempre descobrem que a lei da compensação está implacavelmente trazendo um equilíbrio exato. Vere Laman 1431 no The Book of Mormon A corrida geralmente tem sido por dinheiro e outros meros símbolos de poder. Mas com uma compreensão da verdadeira fonte de poder podemos ignorar os símbolos. O homem com uma grande conta bancária acha desnecessário encher os bolsos de ouro. O mesmo ocorre com o homem que encontrou a verdadeira fonte de poder. Ele não está mais interessado em fraudes ou distorções. O pensamento normalmente leva para fora em direções revolucionárias mas pode ser voltado para dentro onde se apoderará dos princípios básicos das coisas. O coração das coisas o espírito das coisas quando você chega ao cerne das coisas é comparativamente fácil de entender e comandá-las. Isso ocorre porque o espírito de uma coisa é a própria coisa a parte vital dela a substância real a forma é simplesmente a manifestação externa da atividade espiritual interna. Para o seu exercício concentre-se o mais possível de acordo com o método descrito nessa lição não permita que haja esforço ou atividade consciente associada ao seu propósito relaxe completamente evite evite qualquer ansiedade quanto aos resultados lembre-se de que o poder vem por meio do repouso deixe o pensamento habitar em seu objetivo até que esteja completamente identificado com ele até que você não tenha consciência de mais nada se você desejar eliminar o medo concentre-se na coragem se desejar eliminar a falta concentre-se na abundância se desejar eliminar as doenças concentre-se na saúde sempre concentre-se no ideal como um fato já existente essa é a célula germinativa o princípio vital que avança e põe em movimento as causas que guiam dirigem e realizam a relação necessária que acaba por se manifestar na forma o pensamento é propriedade apenas daqueles que podem entretê-lo Emerson parte 17 perguntas de estudo com respostas qual é o verdadeiro método de concentração tornar-se tão identificado com o objeto de seu pensamento que não tem a consciência de mais nada qual é o resultado desse método de concentração forças invisíveis são postas em movimento que criam irresistivelmente condições que correspondem ao seu pensamento qual é o fator de controle nesse método de pensamento verdade espiritual por que isso é assim porque a natureza do nosso desejo deve estar em harmonia com a lei natural qual é o valor prático desse método de concentração o pensamento é transmutado em caráter e o caráter é o imã que cria o ambiente do indivíduo qual é o valor de controle em todas as atividades comerciais o elemento mental por que isso é assim porque a mente é o governante e criador de todas as formas e todos os eventos que ocorrem na forma como funciona a concentração pelo desenvolvimento dos poderes de percepção sabedoria intuição e sagacidade porque a intuição é superior à razão porque não depende de experiência ou memória e frequentemente traz a solução para nossos problemas por métodos sobre os quais ignoramos totalmente qual é o resultado de buscar o símbolo da realidade frequentemente eles se transformam em cinzas assim que os alcançamos porque o símbolo é apenas a forma externa da atividade espiritual interna portanto a menos que possamos possuir a realidade espiritual a forma desaparece e encerro por aqui a parte 17 agradeço a sua presença aqui no canal convido a se inscrever por aqui convido a deixar um like o seu comentário espero que você esteja gostando desse livro que eu acredito ser um livro tão transformador o sistema da chave mestra versão original é um presente para você que tem buscado desenvolvimento pessoal aqui no canal espero você aqui na parte 18 tchau tchau